Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Aê, começando, naquele pique, de volta aos trabalhos né DJ Eric J.P. Uma batadão, sucadão, ela para no chão, sempre na disposição Pede que eu te dou, então receba meu pirudurão Vem, vem me dar no doze, me tromba no beco, depois escadinha Sobe aqui pro prédio, pra descer caixa, acabei na vielinha Ô piranha, hoje cê tá fudida, ô piranha, hoje cê tá fudida Entorpecida, ela toma, ela quica no beco do singa, que ela toma pica Entorpecida, ela toma, ela quica no beco do singa, que ela toma pica Vem, vem me dar no doze, me tromba no beco, depois escadinha Sobe aqui pro prédio, pra descer caixa, acabei na vielinha Ô piranha, hoje cê tá fudida, ô piranha, hoje cê tá fudida Entorpecida, ela toma, ela quica no beco do singa, que ela toma pica Meu filho sorriu, seu olhar não curtiu a saudade, bateu fode pá Foda que eu mudei tanto, nem te quero tanto, o quanto nem consigo explicar O bom que nem sou de negar, ah, se tu quer também vou te pegar Recaída, me lembra da antiga de quando não tinha hora nem lugar Bato, senta, relaxa, fuma meu chá Saçarica por cima da pica e não fuder no quarto, sala na cozinha Eu já sinto intenção, puta, tu quer dar pra gente Já falei, não sou dentista, sempre que me vê tu fica sorridente Tu quer pau? Avisa a gente Eu sou trállia, mãe, não sou vidente Eu sou trállia, mãe, não sou vidente Se eu te trom, se eu te tromba no pior Te sarro um pouquinho pra tu ficar contente Toma pente, toma pente, toma pente Toma, toma pente, se eu te trom, se eu te tromba no pi, eu te sarro um pouquinho pra tu ficar contente Toma pente, toma pente, toma pente, toma pente, toma pente Tu quer pau? Amiza gente, eu sou tralha, mas não sou vidente Se eu te trom, se eu te trom, se eu te trom, no pi, eu te sarro um pouquinho pra tu ficar contente Toma pente, toma pente, toma pente, toma pente Se eu te trom, se eu te trom, se eu te trom, no pi, eu te sarro um pouquinho pra tu ficar contente Eu sou tralha, mas não sou vidente Esse é o Eric JP, 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 JP Eu vou te abençoar, eu vou te abençoar Eu te abençoar, eu vou te abençoar